Mais uma JR, elas que pediam seu puto Não para de lançar putaria não, quer pirar vai ficar triste hein Mas não para por aí porra Fumando baseado, escutando o VIT no PC Mal esperou dormir uma novinha Pra desbloquear o meu telefone Viu o contato de duas amigas Nem apaguei as conversas de ontem Não nem tinha print de nome Até fotinha de uma pelado E depois que pegou isso tudo Ela bateu a porta e foi embora bolada Me diz que se eu te faço sofrer Eu não quero te fazer chorar Eu não vou conseguir me conter Se render eu vou ter que tacar O PCzinho eu vou te macetar Maceta, maceta, maceta A dinheiro da fala que me ama No seu sentimento eu não vou acreditar O PCzinho eu vou te macetar Maceta, maceta, maceta A dinheiro da fala que me ama No seu sentimento eu não vou acreditar O PCzinho eu vou te macetar O PCzinho eu vou te macetar A dinheiro da fala que me ama No seu sentimento eu não vou acreditar Ô louca, não fica bolada Foi só uma foto da sua amiga safada Já te falei que ela não vale de nada E você caindo nessas conversa fiada Ela manda mensagem no meu celular A fiel foi correndo pra ver Disse que tá afim de estruvar Que tá louca querendo fuder E na hora não deu nem pra acreditar Como pode ela ser tão safada Ela sabe que estamos juntos e mesmo assim Ela quer me dar uma sentada Então calma novinha, vou te macitar Macitar, macitar, macitar Não adianta falar que me ama no seu sentimento Eu não vou acreditar Então calma novinha, vou te macitar Macitar, macitar, macitar Não adianta falar que me ama no seu sentimento Eu não vou acreditar Então calma novinha, vou te macitar Macitar, macitar, macitar Não adianta falar que me ama no seu sentimento Eu não vou acreditar Então calma novinha, vou te macitar Então calma novinha, vou te macitar Macitar, macitar, macitar Não adianta falar que me ama no seu sentimento Eu não vou acreditar Não adianta falar que me ama no seu sentimento Eu não vou acreditar Cezinha, vou te macitar Macitar, macitar, macitar Não adianta falar que me ama no seu sentimento Eu não vou acreditar Então calma novinha, vou te macitar Não adianta falar que me ama no seu sentimento Eu não vou acreditar Ceja tem mais que me ama no seu sentimento Eu não vou acreditar Eu sim, eu não vou acreditar Mas rote a pera